Você tem que entender que o pecado tem o poder de matar, não é a toa que Paulo ensina em Romanos capítulo 6 e o verso 23 Porque o salário do pecado é o que? Vida? O salário do pecado é prazer? O salário do pecado é dança? O salário do pecado é curtição? Não, Paulo disse, é a morte, pecó, o salário vai vir e o salário é a morte É o que Paulo está ensinando, é o que Paulo está deixando claro Com pecado não há negócio, não é a toa que quando João Batista, ele apresentou Jesus, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus Que conversa com o pecado? Não, cobre o pecado? Não, ele vem e tira o pecado do mundo Porque com o pecado não tem como negociar, com o pecado não tem como conversar O pecado tem que ser derrotado diante do sangue de Jesus